Ao longo de mais de 20 anos, o pessoal se acostumou a uma espécie de democracia aleijada, quer dizer, a democracia amputada, que era apenas uma fachada de democracia, porque o pessoal resumiu a ideia de democracia a eleições, quer dizer, se tem eleições livres, então estamos na democracia. Você não precisa ter uma mídia independente, você não precisa ter um judiciário independente, você não precisa nada, basta eleição. E o resto, o PT se apropriou de tudo. Se apropriou de mídia, se apropriou do sistema judiciário, se apropriou do funcionário público federal, se apropriou da polícia federal, de tudo que existe. Então um partido domina tudo e deixa para o outro. Você quer concorrer em uma eleição comigo? O sujeito vai lá com o rabo entre as pernas, e durante várias eleições o que se viu era apenas um campeonato de esquerdismo, cada um tentando mostrar que era mais esquerdista que o outro. Eu me lembro do Zé Cerno e o Lula competindo, falando, não, eu é que sou verdadeiramente de esquerda, você não. E o Lula celebrando, falando, finalmente chegamos à perfeição da democracia, só temos candidatos de esquerda, como na União Soviética, como em Cuba, como na China comunista. Então a democracia brasileira virou o centralismo democrático-leninista. Você pode votar, mas só tem um partido que pode apresentar candidatos, só um partido pode ter ideias, só um partido domina os protestos de rua, só um partido domina a circulação de informações, só um partido domina o sistema judiciário, e o coitado da oposição chega lá e, no máximo, ele tem que tentar mostrar que ele é mais fiel ao outro partido do que o próprio outro partido mesmo. Eu sou mais metista do que o PT. Ou então fazer aquelas críticas tão levezinhas, tão polidas, que valiam por afagos. E o pessoal se acostumou com isso e foi ficando com medo, com medo, com medo de protestar. E durante 20 anos, então, o silêncio se espalhou por toda parte. Um, é claro, era o silêncio cúmplice, o silêncio de pessoas que estão envolvidas. E o outro é o silêncio de pessoas que têm medo de protestar. Acontece que essa súbita ascensão do Aécio Neves encorajou o pessoal. Todo mundo perdeu o medo. Agora ninguém vai ter medo do PT. Perceberam que o PT é fraco e que está na hora de bater. Só que nós esquecemos da mídia contratada. Você viu esse negócio denunciado por um capitão de Mariguerra, de que tem uma gravação do pessoal da Dilma oferecendo não sei quantos milhões por data folha para forjar a pesquisa. Nós sabemos que essas coisas realmente acontecem. Agora, eu vi hoje a enquete do SBT, a enquete já tinha abrangido até aquele momento de 400 mil pessoas, e o voto era 81% Aécio Neves. E eu acho que o problema é exatamente isso. O pessoal sabe que a coisa está assim. Sabe que o eleitorado não quer mais a Dilma. Então, eles entraram no desespero, estão apelando a qualquer coisa. Eles não estavam preparados para isso. Por quê? Nesta eleitorada, pela primeira vez em muitos anos, nós estamos tendo um começo de democracia verdadeira, que há uma espécie de equilíbrio entre os concorrentes. É massa contra massa, é protesto contra protesto, é mídia contra mídia. Então, você tem um pouco mais de equilíbrio do que nas outras eleições. Basta isso para que o PT fique aterrorizado. Ele está acostumado que democracia é o império dele. É só ele fala. Tanto que eles, quando prometem implantar o socialismo na América Latina, eles o chamam de democracia aperfeiçoada. Você quer uma democracia mais perfeita do que Cuba? É exatamente isso que eles querem. Nós sabemos que eles pensam muito mais cubano do que brasileiro.